What's up? Também, beleza? Que é sobre o aluguel aqui nos depósitos Pode ver que eu vou clicar aqui em alugar Essa terceira aqui ela já custa bastante Tá vendo? 3 mil Eu tô com 3k de bilhetes aqui E eu aluguei aqui a segunda Pode ver que eu tô com 2 dias Beleza? Pra poder tá encerrando Você aluga um depósito da empresa Ferro Velho da Cratera Que foi o que eu aluguei aqui, beleza? E a dúvida é o seguinte Se caso vencer esses 2 dias E você tiver itens aqui O que acontece? O que vai acontecer, beleza, galera? Eu vou explicar pra vocês Eu vi essa dica aqui no canal Apareceu bem na minha linha do tempo do YouTube E eu falei, caramba, eu tava com essa dúvida, mano Eu vou comprar aqui pra eu fazer esse teste Aí já apareceu o vídeo Eu falei, peraí, deixa eu assistir aqui Eu acho que é o canal Pandra Pandraga, eu acho que é assim que fala, tá? Desculpa, nesse caso eu errei a pronúncia Vou colocar o print aí do canal que eu vi dele Beleza? Os seus itens, eles ficam retidos, tá galera? O que acontece, ó Renovar o aluguel Você não pagou o aluguel a tempo E todos os seus itens foram confiscados Renove o aluguel para recuperá-los Então pra você poder tá recuperando os seus itens aí É só você renovar Você vai clicar ali em renovar E vai renovar aí, né? O seu depósito alugado novamente E vai recolher os seus itens Então você não vai perder Você simplesmente vai ser confiscado Você vai ter que vender itens aí da loja Eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês aí Os melhores itens pra vocês Poderem tá vendendo aí, tudo bem? Então, mano, uma dica aí sensacional Comentem aí se vocês já sabiam Se assistiu até aqui Deixa o joinha aí, mano Pra esse conteúdo chegar a mais pessoas aí Visita aí o grupo do Facebook Que eu criei aí, mano Pra você compartilhar suas conquistas aí Quer criar um clã? Mano, vai lá Compartilha lá Tô procurando o clã Que a galera vai se ajudando aí, beleza? Do WhatsApp também Tamo junto E tem um do Discord Que eu criei recentemente aí, hein, mano? Vou deixar ele da hora aí Pra todo mundo Tá se organizando E utilizando aí Pra poder tá jogando, galera Então tamo junto Tamo junto, né? Um grande abraço E foi!